O plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Macapá foi palco da cerimônia de lançamento do calendário oficial de ações do programa Justiça Itinerante para o ano de 2017. A divulgação prévia do cronograma tem como objetivo permitir às diversas comunidades atendidas um melhor proveito dos serviços ofertados, além de possibilitar um planejamento antecipado dos parceiros atuais e a adesão de novas entidades e órgãos interessados em contribuir com o programa. Nós aproveitamos esse momento, início do ano, para fazer de forma oficial, com a presença de toda a imprensa, o nosso calendário. Por que essa solenidade para lançar um calendário? Para deixar registrado que é um programa do Judiciário, não é um simples projeto. E quando nós damos conhecimento para a população de um calendário para o ano todo, a população pode ter certeza que está sendo planejado, que foi planejado, que tem gestão dentro desse serviço que nós apresentamos. Por isso, a solenidade em falar para toda a população de Macapá, do entorno, que estamos organizados para levar o atendimento durante o ano inteiro. Magistrados, servidores, colaboradores e parceiros estiveram presentes no lançamento do evento. Bem, nós temos o seguinte, com esse planejamento nós conseguimos racionalizar nossa mão de obra. Eu viajo agora domingo para o Bainique, faço uma jornada pequena só de atendimento do Judiciário, e logo retornar nós temos uma semana para organizar o trabalho colhido de lá, e para em seguida já atendermos o Santa Luzia do Pacuí e na semana seguinte o Conjunto Macapába. Então agora nós temos todo esse enlace das nossas atividades, permitindo contemporizar tanto o trabalho da itinerância como também o trabalho do fórum. Porque nós não temos uma equipe destinada exclusivamente para essa atividade, nenhum juiz e nenhuma equipe de trabalho. Ela também presta serviço aqui no fórum. Então a gente precisa readocuar essa mão de obra, baixando o curso para o tribunal e melhorando a qualidade do nosso serviço. De acordo com o cronograma de trabalho da coordenação da jornada itinerante, no curso de 2017 estão previstas seis jornadas fluviais e dez terrestres, urbanas e rurais. As ações fluviais são sempre realizadas no arquipélago do Bailique. Já as jornadas rurais são concentradas nas localidades de Santa Luzia do Pacuí, Curralinho, Igarapé do Lago, São Joaquim do Pacuí, Curiaú, Santo Antônio e Lontra da Pedreira. As itinerâncias urbanas abrangem os populosos bairros periféricos da capital.